Bom dia pessoal, tudo bem com todos vocês aí? Meus amigos no YouTube, estou de volta e aí vou mostrar para vocês aí como levantar a roda traseira de qualquer motocicleta para vocês aí amantes de moto e que estão pensando de novas ideias como levantar a roda traseira para lubrificar a corrente, para limpar a roda, para verificar se tem um prego na roda traseira e outras demais manutenções da motocicleta. Então, muita gente fica pensando em comprar um suporte, um quadro, um cavalete central, um conhecido cavalete central para instalar na moto, para deixar a moto levantada e fazer as manutenções. Então, eu não quero prejudicar para quem vende cavalete, um cavalete é muito bom para quem quiser e puder comprar, compre, é muito legal, é muito bom. Então, eu não gosto de cavalete central porque fica mais pendado na moto, às vezes fica, pode estar trepidando, batendo, entendeu? Tem essas coisas aí, é desvantagem para mim, desvantagem para outras pessoas. E como eu faço para levantar a roda traseira, que é uma maneira fácil e bem prático, que eu vou mostrar para vocês aí, eu uso um pedaço de cabo de basura, deste tamanho, tá vendo pessoal? Este tamanho aqui, vou mostrar aqui, o tamanho dele mais ou menos, o escapamento da Tenerê. O tamanho, pode ser um pouco menor, pode ser aqui, não tem problema, mais ou menos deste tamanho. Então, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que deixar a motocicleta bem retinha, com o guidom reto e o pneu dianteiro encostado, em uma pedra aqui, para o guidom não deslizar, não soltar, não virar, porque o guidom virar, pode até virar a motocicleta. Pega a motocicleta, encoste bem, com o pedaço, com este pedaço de cabo de basura ou qualquer madeira, dessa mesma espécie, você vai colocar aqui, ó, no parafuso da roda traseira, do lado direito da motocicleta, que vai pintar aqui, ó, e levantar, tá vendo? Pronto, tá vendo? A roda está solta do chão. Tá vendo pessoal, como essa maneira é tão simples, com um pedaço de cabo de basura, você pode levantar a roda. Tá vendo? Pode fazer até limpar a corrente, lubrificar, muito prático, não é não pessoal? Pra tirar, é só você segurar, o bagageiro traveiro, figura aqui, levanta um pouco e puxa aqui, ó, e pronto, acabou. Vou levantar outra vez. Pega de baixo na balança, coloque-la aqui, ó, pega de baixo na balança, levanta um pouco e pronto. Tá vendo pessoal, como é fácil? Tá vendo pessoal, como é fácil? Tá vendo? Pronto pessoal, e aí, gostaram? Se puder me ajudar, se inscreva no meu canal, curta e compartilha. Vou lá pessoal, um forte abraço pra todos vocês aí, abração, fui!